O loteamento Santa Bárbara na Itinga tem sido alvo de ações constantes de criminosos. Os moradores da localidade denunciaram a nossa equipe assaltos à luz do dia, além de um homicídio essa semana. A sensação de insegurança tem deixado as ruas vazias. Por medo, os moradores se trancam dentro de casa. De uns tempos para cá, temos dado a falta de segurança, muito assalto, falta de ronda também aqui. E de uns tempos para cá está rolando muita assalto. De manhã, de tarde, à noite, pode estar movimentado, pode não estar movimentado. Ultimamente está acontecendo demais. Para denunciar algum problema no seu bairro ou rua, entre em contato com a gente pelo número 992301642. E como é que você como moradora se sente? Insegurança. O portão vive 24 horas trancado. Se a gente sair com o celular, tenta esconder o celular, até mesmo não levar o celular e tem que ficar de alerta para quem chega. Se alguém estiver chegando perto e já desconfiar, é de insegurança total.